Oi gente, queria falar pra vocês que eu tô muito feliz, né gente, porque vai haver, graças a Deus, a repescagem, né, dos eliminados do BBB, né, que já foram eliminados, os dois vão voltar pra casa, e ontem, né gente, eles se encontraram lá, o Gabriel lindo como sempre, né gente, eu acho que ele merecia muito essa chance, o Gabriel Fop, é uma pessoa que tá centrada ali, ele mudou por conta das coisas que ele passou lá no Big Brother, ele merece uma segunda chance, e assim, né gente, eu amo ele, né, o jeito dele, a verdade dele, ele tá lindo, né gente, lindo como sempre, seria muito bom ver o Gabriel de volta na casa, eu acho que ia agitar bastante, meus prediletos pra voltar pra casa é o Gabriel, a Tina, a Larissa, e quem mais? Acho que só, gente, só esses, assim, que eu acho que ia agitar mais a casa e ia ficar interessante, ontem o Fredinho, ele desistiu, né, coitado dos impedidos, e, mas foi bastante interessante, né gente, essa casa aí, vai ser bastante legal agora, dois voltando assim, né, pro BBB, mas vota muito, gente, eu votei ontem umas, acho que umas 30 vezes, fui da meia-noite a uma hora, votando no Gabriel, votando, 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 Então tem que ser assim, gente, conto com a colaboração de vocês, se vocês gostam de mim, votem no Gabriel, por favor, e é isso.